Galera, já deixa o vídeo no like, tô editando esse vídeo 5h20 da manhã, primeiro link da descrição, tem o link do TikTok pra você baixar, você ganha 20 reais e pode ganhar até 80 reais, mano, você que ainda não tem o TikTok, baixe e ajude o canal, marcha nos trabalhos, tamo junto, primeiro link da descrição, ganha dinheiro com o TikTok, mano, só baixar o TikTok, tamo junto. Paseada, vídeo novo se iniciando, como vocês viram no vídeo anterior, o menino deu na lata da Bruna, e agora é o direito de resposta dela. Mas eu não tenho que ir pra terminar, que não terminei o outro, posso terminar lá? Pode. Por que você tava com ciúme e não me assumiu logo no começo? Pronto, agora a senhorita, pronto. Foi que agora você senta? Agora você senta, lascou, pai. É isso mesmo, fica quietinho, primeiro, primeiro, eu não tinha assumido. Existe lei para os homens também, se eu me agredir, viu? Eu tô falando sério de você aí. Não sei qual lei, porque eu faço faculdade de Direito, quero saber qual é o artigo. Pronto, alguém perguntou, eu tava com Direito, eu sou Direito e sou Esquerda, ó. É? Eu sou o Direito. Eu não vou perceber mesmo. Enfim, deixa eu falar pra você. Primeiro, o meu golpe, primeiro, o meu golpe é diferente, tá bom? Então, como é que pega tudo? E segundo, você também estava com ciúme de mim. E como eu disse, pra todos nós estava se conhecendo. E claro, você continua solteiro e vai ficar solteiro, entendeu? Porque você não deu beijinho, aliás, você deu selinho, porque selinho não é da tem bicho. Por que você não quer dar, por que você não quer dar selinho no começo também? Porque, porque selinho pra mim, mas da tem bicho. Agora, eu que não quero, se você quiser me conquistar, você tem que lutar agora. Eu? Ela tem que lutar, se você quiser, se quiser me conquistar agora. É? Você que luta agora. Pera aí, você só vê o negócio aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aí, pai, não, eu e ela agora. Rápido, de raiva, caça, ninguém de rato pra eu. Rápido, de raiva, caça, ninguém de rato pra eu. Se você quiser, se luta por aí, minha filha. Ah, tô malhando, já. Você não vai dar nenhum beijo? Ou não. Despedida? Não vai? Despedida. Despedida, que não é, não vai se pensar. Eu não vou morrer, eu não vou morrer. Porque não é, não vai ter nem mais afeto, não quero nem ficar mais perto de você. Quer ficar assim também pra eu não. Pai, ela quer te beijar, você não quer beijar ela? Eu quero malhando, se ela quiser lutar agora. Tá bom, vem cá, rapidão. Pode lutar por aí, eu. Vem cá, Bruno, rapidão. Eu acho que ele tá dando um jogo do ouro, porque ele tá tendo vídeo. Vamos tentar gravar um vídeo escondido. Deixa eu passar essa fase, porque eu acho que ele tá na ponta. E aí depois a gente vai pegar ele no pulo. Fechou? Tá. Fala o que tem que passar lá aí. Ela vai te finalizar aí o que ela tem pra falar. Então é isso. Ela falou o Allegro e o outro. É, eu também não entendi nada. Ela falou... Não entendi nada, você falou. Você não entendeu? Ela entendeu o solteiro... Eu vou falar pra você que você entendeu. As outras, as outras você pode... Eu tava sorteio. Eu tava sorteio. Eu tô falando. As outras você pode cair no golpe. Só que o meu golpe ele é diferente. Então você vai ter que ralar pra você conseguir não ser limpo, porque ser limpo é até em bicho. O meu vai ser beijo. Eita, porra, pai. Aí me engolia. Presta ali isso tudo. É? Fala de fora. Aí tu acha justo por isso? Sei lá, rapaz. Acho que a situação mudou. Ela falou que eu tava sorteiro, que eu não entendi nada com ela, tava iludida, levando golpe direto, tava levando golpe. E não queria me assumir desde o começo, falando tudo. Você quer pedir um conselho pra uma pessoa experiente? Quero. Que sempre tomou golpe na vida, que não pega ninguém e fica igual um gado. Beto, chega aí, Beto. Rapidão. Ele é gado, né? Ele é gado, pai. Chega aí, você tá livre. Ele é gado. A neguinha dela é bonita. A minha exigna é bonita. Então vai, Beto. Você é um cara experiente. Você que se apaixonou, desapaixonou na mansão. Tu? Já bateu várias aí. Fala a verdade. Foi, foi. Vou contar a situação pra ele que ele não sabe, pode? Seguinte, nós foi viajar. Conta você, pai. Eu? É. Conta. Que a loira do sul te pegou no flagra. Não. Conta pra ele essa situação. No flagra, Beto. É, pai. Chulipano. É, no banheiro. Não é no banheiro, não. Na sala. Isso quebra um pico do sábado. Nós batendo ciririca, viu? Esse é o gado. Então ele é o cara mais experiente que pode te ajudar, pai. Olha o tanto de calo. Tá, porra. Explica aí, Beto. Que conselho você dá pro... Tu tá secão, porra. O quê? Batendo ciririca, satanás. Olha aqui, ó. Um braço nem é mais forte que o outro. Fala aí, Beto. Um conselho pra ele que você dá. Tá com... Tá travando. Conselho de chão. Travou. Conselho do seu... Conselho do golfe que travou. Desenrolei, porra. Travou, mano. Eu desenrolei, hein? Deixa eu ver. Você fez o quê pra superar? Chorei. Ai, te lascamos. Chorou meu, mano? Chora. Chorou meu, mano? O quê? Tu chorou, mano? A mulher. O que tem a fazer? O homem não chora, não. Satanás de moça. E eu faço o quê, então? Dá a volta por cima. Como? É eu que tenho que dar pra ele, Toguro. Você não é menino. É eu que tenho que ensinar esse menino, Toguro. Ei, meu Deus do céu. Se a mulher lhe der um golpe, faz que nem eu fiz com a Grudy. Ela não quis me assumir. Sabe o que eu fiz? Beijei outra. Aí eu beijando outra, ela ficou com o segundo. E agora quer votar. Ela que quer, entendeu? Ela que quer votar. Só se ela quiser votar. Deixa eu falar o negócio do Beto aqui, um segredo. Ela vai querer enralar. Vai, o Beto é o cara que mais se apaixonou aqui na mansão. O cara que mais descansou, o cara que mais chorou pelas mulheres. As mulheres fazem o que quer com ele. Tem que dar um conselho pra mim, cara. Vou dar um bom pra ele, Toguro. Vou dar um bom pra ele. Vou dar o que eu aprendi. É isso. Eu vou te dar um conselho, Beto. Ao invés de você dar um conselho pra ele... Eu espero dar um conselho seu. Pelo que eu passei nesse momento, você viu aí, você prevenciou isso aí, não foi? Prevenciei. Eu vou dar um conselho. Não se ilude. Não se apegue. Pelo amor de Deus. No nome de Jesus, não se apegue, não. Porque é uma mais bonita que a outra que der. É. E mais arrumada. Pensa no mulé do escorporão. Tô burando pro céu. E o que eu vou dizer pra você? Toda vez que um der um golpe, finge que tá levando. Você finja. Mas, eita, pô, é sério isso. Você finge que tá caindo no golpe pra dar o golpe. Você finja. Aí depois você, pá, dá uma vira e volta. Vai por eu. Vai por eu. Vou. Bota pegado meu. Bora. E se alguém quiser, olha que luta. Aprendeu? Apreendi. Qualquer coisa, se alguém que iludir. Vai dando conselho pra ele aí. Você derreveu e volta por cima. Vai dando conselho. Fica tranquilo. O Beto é o cara que mais fez um golpe aqui. O cara que mais se lascou aqui. É o seguinte. Eu vou testar o Beto agora. Já é um outro conteúdo, pai. Quem será a vítima? Será que é a Maria? Maria, é o seguinte, mãe. Eu quero que você faça um conteúdo pro canal da Mansão Maromba. Tentando dar o golpe no Beto. Tentando dar o golpe no Beto? Mas aí é fácil, mas... Então, mas ele tá tendo uma reunião ali com o menino. Pra ser anti-golpe. Anti-golpe. E tu vai ser a... A pessoa que vai tentar burlar esse sistema. Vale de tudo? Tudo. Ó, tudo. Tudo que você precisar pra vencer essa barreira aí. É, tá bom. Se você conseguir... Depois eu te falo. Mas... Se eu conseguir, não. Eu quero saber. Vai ganhar uma surpresa. Tá bom. Então, fechou? Tá bom. Fechou. Ei, menino. Você orientou o Beto aí certinho? Então ele não cai no golpe. Ele não cai mais no golpe, não. Então, beleza. Já tá outro ano, tá? Puta, dá um beijo, né? Hum? Só o selinho. Já curou. De aqui. Tô chamando de canto. Meus beijos carnotão, pô. Tô chamando. O que foi? O ajudador vai a casa. Vai ver? É. Essa gatinha. Eu tenho coragem. O que foi? Eu tava com saudade, né? E você? Sabe com saudade, né? Faz tempo que ele vive ontem de noite. Tomou banho comigo, né? Vai sair um vídeo específico ele bebeu ontem de cachaça e caranguilha e se lascou. Teve que dar banho nele, né? Coitado. Cheirinho bom. Cheirinho de quê? De beterraba, tá? Cheirinho de beterraba. É tu, é? É. Cheirinho mesmo, todo mundo. Cheiro aqui. Ah, pode pedir pra você cheirar, não. Meu Deus, para de ser esse cachorro cheirador. Pode. Meu Deus do céu. Maria, mas a vítima é o Beto. Tá bom. Não, não. Mas eu não sei pra ele. Eu não sei. Vamos ver se ele tá considerando. Se for, faz se quiser. Então é isso, rapaziada. Cara, que golpe atraindo o golpe, rapaziada. Eu tenho que ser... Vocês falam que qual que é a maior dificuldade, né? Eu não sei o Maromba, não é personagem, não é administrar, não é isso, não é aquilo. Eu não caí nos golpes, não. Porque é um golpe atrás do outro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo. Tá, tenho que desviar dos golpes. É isso aqui. Desviei de um, desviei de outro. É um golpe. Meu Deus do céu. Ali é um golpe. Cadê a Jaina? Tá, tá arrumando também. De onde? Aqui no quarto. Tá não. Tá. Então tá lá na... Desliga o golpe. Tá desviado. Cadê a Jaina? O sorriso dela. Se tu vacilar, você cai num encantamento do marinheiro. Cadê? Tá isso, galera. Eu não achei as golpistas aqui, as criminosas, as bandidas. Meu Deus do céu. Desviei. Olha a bandida. Olha o sorriso dela. Desviei. Fui embora. Fui embora. Macho.